O significado epistêmico da indigência cognitiva e de jardias, de vasconcelos, Cuidado Zé, não seja bobo, qual o problema nascer perto de um brejo, entretanto, precisa saber o significado das florestas. Caminhar pelo deserto, todavia necessário entender o valor das árvores? Zé, seu trabalho levasse a riqueza, cortador de cana era trilionário. Então procure superar as vossas ilusões, indigência cognitiva não te leva a nenhum lugar. Portanto, o rico é rico porque rouba, o pobre é pobre porque trabalha. Essa é a hermenêutica do capitalismo, hoje, neoliberalismo. Zé, sabe por que o pobre é de direita ou extrema direita? Zé, o pobre é de direita, ele é abobado, coitado de quem é abobado. Todo abobado sofre de indigência cognitiva. O que se pode fazer com uma pessoa que tem retardamento mental? O pobre é de direita ou extrema direita, ele tem cognição não desenvolvida. Zé, não existe explicação. O cara é miserável e tem pensamento de direita ou extrema direita. O demente cognitivo defende politicamente a sua própria demência. Portanto, uma verdadeira desgraça social. O Brasil é o que é devido o trabalhador ser bestializado Quando o cidadão, Zé, miseravelmente defende a sua própria miséria Não tem perspectiva a não ser a exegese da demência cognitiva. Zé, você pode nascer na beira de um brejo, mas precisa saber o significado das florestas. Compreender o silêncio dos capatazes, sobretudo o murmúrio das lágrimas. A dor que o coração sente quando as mãos calejadas sangram Deste modo, os lábios são feridos, os olhos choram e a alma perde o espírito. Nesse instante, surge a dominação dos pobres. Ao mesmo tempo, a jumentalização da indigência cognitiva é o fim da civilização. E de Jardias, de Vasconcelos.